Eu coloquei assim, 1. Olhar o link. 2. Verificar a ortografia do link. 3. Verificar o registro do domínio IP, porque tem quem usa aquele nome. 4. Pesquisar no Google. Isso, muito bem. A Pietra falou uma coisa muito importante aí, que é a ortografia. Realmente, vê se aquele site ali, se tem alguma palavrinha ali, com erros de ortografia. Se aparecer, opa, já tem que ficar aí com a anteninha ligada, porque esse site aí também não é de confiança. Ok. Pode ler, Sofia. Eu botei bem assim, há ferramentas mostradas nos sites, como o cadeado, que mostra se o site tem vírus, ou é seguro ou confiável. Isso, e também pode concluir aí com as respostas que foram dadas com os amigos anteriores, que fala sobre os sites, fazer pesquisas em outros sites, em outras fontes aí de pesquisa. E também aí, a conclusão com a resposta aí da Pietra, que foi bem completa. Ok? Então, galerinha, muito bem. Então, lá na outra página, vocês tinham aqui, ó, clique no texto, que era tarefa também, verbete. Então, aqui, ó, leia os textos a seguir. Texto 1, verbete, do dicionário impresso. Então, aqui vocês têm o significado, ó, está separado em sílabas, né? Substantivo masculino, certo? E vocês têm ali, ó, 1. 1. Nota, apontamento, palavra ou expressão de um dicionário ou escopédio, com os ou o significados, né? Ou os, com os significados ou o significado. E outras informações. Já o texto 2, ele já faz uma outra informação. Ele traz algo mais completo, né? Pra nós. A Bruna, pode ler pra professora. Onde que tá, prof? Aqui, ó, texto 2. Ah, tá. Texto 2, verbete de enciclopédia digital. Dicionário. Dicionário é uma lista abrangente de palavras ou vocábulos de um idioma, normalmente em ordem alfabética. Os dicionários são publicados em forma de livro, mas também podem ser editados em outro suporte ou meio como um CD ou um site na internet. Além do significado e da correta de escrever cada palavra, os dicionários podem indicar variações ortográficas. Formas diferentes de escrever algumas palavras, sinônimos, categoria gramatical e origem dos vocábulos. Esses são chamados de dicionários gerais da língua. Os dicionários são instrumentos preciosos para usar melhor a linguagem. Muito bem. Então, aquilo que a gente já viu aí, né? Falamos um pouquinho sobre eles. Depois, vocês tinham duas perguntinhas lá. Qual é a entrada de cada verbete? Daí vocês tinham aqui, ó. Texto 1 e texto 2. Qual é a entrada? Posso ler o meu, prof? O que você fez, Gabriela? Verbete, que daí eu olhei o significado, que eu não tinha entendido, eu olhei o significado ali no pochete do lado e daí eu coloquei verbete e dicionário. Verbete no 1 ou no 2? Verbete no 1 e dicionário no 2. Ótimo, muito bem. Todo mundo colocou assim? Então, verbete, ó, coloquem lá e depois aqui, ó, deixa o prof retornar, opa, deixa o prof colocar aqui do latim e aqui vocês tinham que escrever dicionário, isso mesmo. Ótimo, ó. Dicionário. Oi, Bruno, pode falar. Eu tava sem luz da quarta até sexta. Ah, é? Aí você, a professora, colocou todas as aulas no grupo, daí você assiste, tá? Tá. Ó, e tu lembra o nome da lenda da página 27? Do texto da página 27? É a lenda, tá lá? Tá o vídeo, a professora mandou pra você. É só assistir o vídeo que está lá, a professora também colocou no grupo, tá? Tá. Olha só. Depois, vocês tinham outra perguntinha, deixa só a prof tirar aqui, vocês tinham lá assim, ó, deixa a prof botar mais pra cima, ó, vocês tinham essa daqui, ó, deixa a prof retornar aqui. Vocês tinham aqui, então, verbete, a prof vai escrever aqui novamente. Aqui eu vou escrever verbete novamente. E aqui? Dicionário. Dicionário. Ó, só pra gente ir para a segunda. Bruno, desliga o seu áudio. Tá. Ó, e aqui, dicionário. Daí, aqui, vocês tinham mais outra perguntinha. Ali do lado diz assim, ó, entrada ou cabeça do verbete. É o nome dado, a palavra, cujo significado será apresentado no verbete, tá? Então, vocês têm lá. E onde cada texto foi publicado? O texto foi publicado onde? Pode. Posso ler, prof. Dicionário. Daí, eu coloquei entre parênteses, livro, né? Isso. Impresso no Aurélio Júnior, né? Então, impresso no Aurélio Júnior. Então, ó, dicionário, ó. Primeiro eu coloquei dicionário impresso. Livro, né? No dicionário, opa, no dicionário, aqui é impresso o nome do Aurélio, o nome do dicionário é Aurélio, deixa eu botar com letra minúscula, Aurélio Júnior. Previamente, se coloca só o dicionário impresso. É o nome do dicionário, impresso e coloco o nome do dicionário, tá? Depois, o 2, onde foi publicado? O site de busca. Na enciclopédia, né? Ali é enciclopédia, numa enciclopédia, ó, verbete da enciclopédia digital. Então, na enciclopédia digital, qual é o nome? Tá lá embaixo. Qual é o nome? Editora Política. Não? Britânica Escola, né? Na enciclopédia, deixa eu colocar um acento ali. Na enciclopédia digital. Qual é o nome? Britânica. Britânica Escola. É com dois N's. Britânica. Deixa eu ver se tá certo. Isso, certinho. Escola. Opa, faltou o U ali. Ó, então, na enciclopédia digital, Britânica Escola. E o primeiro, então, no dicionário impresso, Aurelio Júnior. Façam a correção aí. Ok? Ok. Ó, então, a prof vai, todo mundo fez a correção aí? Sim, prof. Sim, posso tirar? A professora vai trocar, então, aqui, ó. Deixa eu, eu vou tirar aqui. Então, ó, quinto ano. Lá na página 32, vocês têm, ó, releia as expressões. Vocês têm dois aqui, ó. Dicionário impresso, enciclopédia digital. Vocês irão fazer o quê? Sublinhe com um traço substantivo. Ou com um traço simples, os substantivos. Então, ir sublinhar com um traço duplo, com dois traços dos adjetivos. Em cada uma dessas frases aqui, tá? Qual dessas palavrinhas aqui, ó? Ó, escutem aqui a prova. Dicionário simples, adicionário impresso, enciclopédia digital. Qual é o substantivo daqui? Você vai fazer um traço simples. Não é pra falar. Qual é o adjetivo? Você vai fazer dois traços. A mesma coisa você vai fazer aqui, ó. Enciclopédia digital. Qual é o substantivo? E dois traços, qual é o adjetivo? Substantivo é aquele que nós damos nome, né? A gente nomeia os objetos, os seres, as pessoas, os lugares. E os adjetivos são as características. Então, qual é a característica, qual é o substantivo e qual os adjetivos? Na letra C, é com lápis de escrever. Depois da correção, vocês façam com lápis de cor. Depois, na letra C, vocês têm lá, ó. O que os adjetivos indicam sobre a publicação de cada um verbete? Você sublinhou, destacou com dois traços, ó. O adjetivo, o que esse adjetivo quer falar? O que eles nos indicam aqui sobre essa publicação? Que é o dicionário impresso e o dicionário digital. O que significa? Depois, vocês vão responder a número cinco. Responda as questões a seguir sobre o texto 1. Professora, que texto que é? Vou retornar aqui, ó. Texto 1. Aqui, ó. Verbete de dicionário impresso. Aqui é o texto 1. Tá? Vocês têm aqui o verbete, significado. E aqui as informações bibliográficas dele. Tá? Então, a número cinco, sobre o texto 1. Então, ó. Texto 1, vocês têm aqui, ó. Ok? O que vocês vão fazer sobre ele? Vamos voltar lá no número cinco. Responda as questões sobre o texto 1. Aquele que a professora mostrou. O que as abreviaturas substantes, ó. Máscoa, informam. O que essas duas palavrinhas aqui que estão abreviadas informam? Não é pra falar aí. Sei que vocês já sabem, né? Estão aí curiosos pra falar, mas não é pra falar. Agora. Ô, prof. Ó, fala, Bruno. Até a página 26 e 27 é pra que dia? É, pra hoje. Aí faz e envia pra professora. Já te mando. Tá. Professor, eu tenho uma pergunta. Aí, a letra B. Fala, Fernanda. A letra C ali da 4. Eu tô com dúvida. Eu não entendi muito bem. Você identificou o adjetivo? Sim. O que eles estão indicando? O que significa esses adjetivos? Ah, entendi. Obrigada. Ó. Essas informações são importantes para o leitor? Que informações? É essa que você fez aqui, ó. São importantes a grafia correta da palavra ou como a concordância das palavras, tá? Aí você vai colocar ali. Quais são os significados ali da palavra verbete do texto 1? Ó. Novamente, vai fazer referência sobre o texto 1, tá? E como são identificados os significados? Como é que estão apresentados esses significados? Lembrando que antes de cada uma da informação, eu tenho o quê, ó? Ó. Aqui eu tenho uma informação. E aqui eu tenho outra. Como é que estão separados essas informações? Ó. Aqui eu tenho uma. Certo? E aqui eu tenho outro significado. Como é que estão sendo apresentados esses significados aí? Tá? Depois vocês vão fazer a letra E. Ó. Na letra E, vocês vão ler ali, ó. Leia as frases a seguir e relaciona os significados da palavra verbete. Nota ou apontamento. 1 e 2. No dicionário, palavra ou expressão com seu significado. Então, vocês vão ler as 3 frases e vão colocar 1 ou 2 em cada uma das frases que vocês lerem. Tá? Depois, lá na outra página, na página 33, vocês irão ler a número 6. Responda as questões a seguir sobre o texto 2, ó. Agora, vocês vão analisar sobre o texto 2. Que é esse daqui, ó. Quinto ano. Olha aqui pra profe, ó. A professora mostrou ali, ó. Então, esse é o texto 2. Texto 2, verbete de enciclopédia digital. Então, vocês vão analisar esse texto novamente. Irão responder. Quanto a forma? O que diferencia o verbete de enciclopédia do verbete de dicionário? Qual é a diferença desse tipo de verbete aqui? Tá? Que é o verbete de enciclopédia. Para o verbete de dicionário. Qual é a diferença entre eles? Depois, na letra B, deixa eu retornar lá na página. Na letra B, diz assim, ó. Sobre as diferenças de conteúdo entre o verbete de dicionário e enciclopédia, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Vocês vão encontrar quatro frases aí. Vocês vão colocar falso ou verdadeiro. Sempre necessário reler lá o texto 1 ou o texto 2. Professora, eu tenho que voltar a ler. É importante que vocês retomem a leitura. Uma, duas, três, quatro. Quantas vezes for necessário e quantas vezes eu estiver compreendendo essa leitura. Tá? Aqui embaixo... Pode falar, Bruno. Mas eu só fiz o rascunho, tá? Da página 27. Eu achei que já estava correto. A professora vai ler e qualquer coisa eu mando para você novamente. Ali embaixo, vocês dizem, tem ali, ó. O verbete está presente nos dicionários e nas enciclopédias, de maneira geral. É composto de uma entrada dos significados da palavra e de outras informações. O verbete enciclopédico é organizado em parágrafos, que apresentam informações relevantes sobre determinado assunto. Já o verbete de dicionário é organizado em itens, revelando ao leitor os possíveis significados e indicando informações gramaticais de determinada palavra ou expressão. Então, olha só. Vocês irão fazer a número, na página 32, a número 4 e a número 5. E na página 33, a número 6. Tá? E logo após, a gente já vai fazer aí a correção. Pera, daí eu posso falar? Qual é o substantivo? Com um traço. Qual é o substantivo? Dicionário. Dicionário. E do outro? Impresso. Não. Qual é o outro substantivo da outra frase? É... Ah, não. Enciclopédia. Isso. E qual é o adjetivo, então? Impresso e digital. Isso. Muito bem. Então, com um traço vocês tinham que fazer, ó, dicionário e enciclopédia, e com dois traços, impresso e digital. Dicionário e enciclopédia, substantivo, e com dois traços, impresso e digital, que é o adjetivo. Ok? Depois, vocês tinham, ó, o que o adjetivo indica sobre a publicação de cada verbete? Esse daí eu não fiz, né? O que que eles indicam? É masculino. Impresso. Indica o quê? O que que significa esse impresso? É uma palavra masculina, mas o que é masculino, né? É uma palavra masculina. E o que mais que ele significa? Que ele foi impresso onde? Formato de quê? Livro. De livros. Muito bem. Formato de livro, né? No papel. E o digital? Que ele foi onde? Em sites. Em sites. Muito bem, Pietra. Então, indicam, né, ó, indicam que os verbetes foram publicados por meios de diferentes maneiras, né? Impresso, ou seja, no papel ou em formato em livro e digital, né? Virtualmente. Depois, vocês tinham que consultar o texto. Então, aí, nessa, na letra C, então, é em sites, né? Depende o que é. Se for o verbete digital, a esclopédia digital é em site. Impresso, não. Impresso é em papel. Tá pedindo a diferença entre eles, ó. Só conferir aí a resposta. Indicam que os verbetes publicados são e-mails diferentes. Porque impresso eu tenho um formato e digital eu tenho outro. Impresso eu vou imprimir lá no papel, né? É em formato de livro. E digital... É uma coisa, tipo, estranha, como se fosse um... E digital é lá na internet, né? Virtualmente em site. Depois, vocês tinham ali, ó, a número 5. Responda as questões a seguir sobre o texto 2. Qual é o objetivo, né? Que vocês observem as informações do verbete, né? Que já foram estudados. O que significam essas abreviaturas? O que significa ali? Significa substantivo maiúsculo, né? Substantivo... Não é maiúsculo, é o quê? Masculino, pronto. Isso, Bruno. Substantivo masculino. Substantivo masculino, né? Que é falar a origem aí da palavra. O gênero, né? Da palavra. Substantivo, ó. Que a palavra pertence ao substantivo. E o gênero da palavra, então, é masculino. Depois, vocês têm a letra B. Quais são os significados... Que informação, desculpa. São importantes para o leitor saber? A grafia correta da palavra? Ou como fazer a concordância das palavras com as outras? Qual que vocês assinaram? A grafia da palavra? A grafia correta da palavra? Essas informações ali. Substantivo masculino. Significa o quê? A grafia? Não é a grafia. É o quê? Como fazer a concordância da palavra com o outro. Isso. Substantivo masculino. Então, se eu estou falando dicionário impresso, ó. É o substantivo masculino, ó. Não posso falar dicionário impressa. Eu tenho que concordar. Né? Então, fazer a concordância aí. Depois, vocês têm quais são os significados da palavra verbete do texto 1. O que é que significa? Qual é o significado? Nota ou contamento. Palavra ou... Nota ou contamento. Palavra ou extensão de um dicionário ou um equipapédia. Isso. Isso aqui, ó. Eu tenho que chamar três. Isso. Vocês têm que buscar aqui, ó. Tá? Pode falar. O prof. Tinha uma vez que eu tinha falado que eu tinha um livro, sobre as lindas de Balneário Pissar, sobre a cobra ruiva, a ilha feia, a ruína secreta dos anjos. É aqui, ó. Ah, que legal. Isso. A professora também tem. Isso mesmo. Do Luiz Ferreira, né? Uhum. Isso. Muito bem. Show. Esse livro tem muitas lendas legais, maravilhosas. Depois, vocês têm uma letra D. Como são identificados os significados? Com o verbete. Não? O verbete é a palavrinha ali, é a entrada. Como é que são identificados esses significados? Lá do verbete. O que tem antes de cada significado? A palavra? Antes das palavras. A professora mostrou pra você. Aqui, ó. O que vem antes de cada uma das informações? A letra pra poder... O que vem antes em cada... O número. O número. O número. Muito bem. Então, ele é separado, ele é apresentado por... Como que ele é apresentado? Ele é identificado por número, ó. Significado 1, significado 2. Ah, então, ele é identificado no verbete do dicionário. Verbete e ciclopédia é diferente. Depois, a letra E, vocês tinham que fazer ali a junção. Então, ó. Nota de apontamento e dicionário. Faça o verbete sobre o que conversamos. Número 1 ou 2? O que vocês colocaram? 1. 1. Muito bem, Bruna. E o outro? 2. 2. Procure o verbete se sentir nela, né? Uma palavra feminina ou masculina. E o último? 1. 1. Muito bem. Galerinha, a prof vai mandar outro link, tá? Que vai cair a conexão, tá bom? Mas aí, a gente vai terminar de fugir nesse outro link. Vou mandar outro link e vou nos terminar de corrigir, tá bom? Tá bom. Ok? Tchau. Ó, até daqui um pouquinho. Um minutinho a prof...